Ela chega A TV Belas vai receber os Micaela Reis Para uma formação de apresentador e repórter Vem comigo Bom dia, Micaela Reis Bom dia Qual a expectativa para essa formação de apresentadores e repórteres? As expectativas são bastante elevadas Espero que as pessoas que vão participar tenham vindo com bastante energia e vontade de aprender Muito obrigada e seja bem-vinda à TV Belas Porque o meu amor voltou Porque o meu amor voltou Eu vou abrir champanhe E vou fazer chim-chim Porque o meu amor voltou Porque o meu amor voltou E agora já posso sorrir Porque ela trouxe de volta o meu sorriso O meu olhar novamente tem brilho Na minha cama hoje não sobra espaço Esta noite é solidão Já não vai dormir no meu colchão Vou amanhecer ao lado da paixão Porque o meu amor voltou E passando três meses alguém bate a porta Quando abro logo um beijo, és tu Da mala na mão Batendo desculpas Sinto o meu amor, és tu Eu vou fazer festa Festa Ai, ai Porque o meu amor voltou Porque o meu amor voltou Eu vou abrir champanhe E vou fazer chim-chim Porque o meu amor voltou Porque o meu amor voltou O meu amor já voltou, já voltou, já vou O meu amor já voltou, já voltou, já vou O meu amor já voltou, já voltou Miquela Verres, como é que foi dar esse workshop, o primeiro dia de workshop aqui na TV Belas? Olha, foi muito bom, muito positivo, acho que as pessoas que estão a participar, gostaram muito, participaram com muito entusiasmo e com muita vontade de aprender, que me deixou muito feliz e amanhã há mais. Que a avaliação dás aos alunos neste primeiro dia? A avaliação é positiva, toda a gente muito focada, dedicada, isso é que é o mais importante quando queremos aprender. Muito obrigada, Miquela. Obrigada. Obrigada.